12 horas 3 minutinhos a participação ao vivo da comunidade no programa agora os telefones marcelas mas como a gente gosta de dizer não agora é festa estão bombando os telefones estão bombando e você que está do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade ligando 3307 39 51 e 3307 39 52 como o telespectador lá do alvorada que está ligando para a gente para participar alô boa tarde com quem eu tô falando o sirineu sirineu baixa o volume do televisor que eu já falo alto tô me ouvindo aí na tua casa sirineu baixa um pouquinho o volume do televisor pronto vamos conversar agora que você manda sirineu eu gostaria de relatar aqui no meu bairro na alvorada 3 na rua 5 é tem um colégio que ele está abandonado já mais de três anos e a gente só tem promessa aqui do prefeito né e não faz nada e o colégio foi o pessoal entraram né o pessoal que usam droga né invadiram todo o colégio destruí-lo e virou um lixão na verdade agora gente eu tô reivindicando para que o prefeito possa olhar para nós na comunidade alvorada 3 né ok olha só o sirineu traz para a gente lá do alvorada reclamando como é o nome da rua sirineu a quisto é antiga rocinho agora atual é professor bilhão em cá ok obrigada sirineu falar com a nossa produção tenta entrar em contato com a secretaria municipal de educação para saber qual é a previsão de funcionamento se vai funcionar se não vai funcionar essa escola o sirineu já disse que é com prefeito tô pressupondo aqui que seja uma escola municipal né e tais aí e tá parada fechada e serve para lixão presta atenção na infraestrutura investida no dinheiro público gasto todo e tudo isso aí que precisa ser aberto e ser colocado à disposição das crianças para a educação nesse caso aqui o sirineu reclama que uma escola municipal está funcionando como lixão vamos tentar entrar em contato com a secretaria municipal de educação para saber qual é a previsão de abertura e se vai abrir a escola e se não vai porque que não vai abrir porque se fez uma escola gastou dinheiro público para levantar a parede ela tem que funcionar amaral 12 horas e 5 minutos na capital amazonense dá só uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar pra você ponte rio negro fim de tarde viaturas enfileiradas e logo na frente você observa um carro numa posição incomum trata-se de um capotamento envolvendo dois veículos e esse acidente foi causado por um terceiro que passou acabou batendo em alta velocidade em um desses carros e causou esse estrago enorme que terminou com uma pessoa ferida pressou ser removida pelo SAMU da área depois de uma atitude irresponsável de um terceiro motorista que vinha em alta velocidade em uma ponte que é monitorada ao menos deveria ser e cuja velocidade é limitada em 60 quilômetros por hora veja só marcelo asmar o tamanho da irresponsabilidade de quem ainda insiste em beber e dirigir em alta velocidade pela rodovia m070 lembrando que essa pessoa esse motorista se não foi parado na a barreira deveria ter sido porque existe uma barreira antes da ponte e ele vinha no sentido de iranduba para Manaus passou tranquilamente em alta velocidade atravessava a ponte bateu em um carro que acabou batendo no outro e causou estrago um capotamento que por pouco não vira uma tragédia maior amará o acidente aconteceu por volta das cinco e meia da tarde o motorista da pajeiro estava ali sentado estava bem a motorista da do carro fiat foi levada ao hospital mas ela estava com ferimentos leves não teve maiores gravidades mas o que chama mais atenção pra gente realmente é o envolvido aí no terceiro veículo suposto causador que a gente aqui confabulando conversando só pode concluir uma coisa não devia estar dentro das normas ali do trânsito nem obedecendo as leis de trânsito primeiro que estava em alta velocidade questão não tinha perdido o controle do seu carro e ter batido aí em dois outros veículos e eu acho tem uma leve impressão quase 90 por cento de certeza que podia estar e ter ingerido bebida alcoólica porque o condutor que ingere bebida alcoólica ele se nega a fazer o bafômetro pode se negar sim mas a presunção de que ele bebeu é de a nossa legislação já determina que é de 100 por cento então se você disser que não quer fazer o bafômetro você pode até se negar para não fazer prova contra contra você mas se você não fizer você tá bêbado ingeriu a bebida alcoólica então está proibido de conduzir o seu veículo amaral 12 horas 8 minutos vamos mudar de assunto vamos falar de uma campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes que todo ano é realizada aqui na capital o tema é interessante eu falar aqui para que a gente não esqueça mesmo porque esquecer é permitir e lembrar é combater traz os detalhes aqui na tela pra gente solta reportagem diretor a caminhada percorreu a área da manaus moderna a ação marca o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes uma área de grande vulnerabilidade porque aqui transitam crianças e adolescentes catadores trabalhadores envolvidos no trabalho infantil mas nós estamos aqui junto com a abordagem social educativa é trabalhando essa população o governador ea primeira dama acompanharam a caminhada o combate a essa essa mácula que é que enodou a todos nós é feito com políticas públicas com decisões governamentais mas sobretudo com mobilização da população o objetivo dessa caminhada é esse organizações não governamentais e deputados também participaram só do mês de janeiro até abril aconteceram mais de 300 casos entre eles também estão os meninos não são só as meninas que são vítimas a caminhada terminou em frente ao mercado adolfo lisboa olha essas imagens para mim tem tem uma função muito especial quando o governo vai para as ruas isso tem um sinal e significa dizer que o estado está empenhado com todas as suas forças e aí a gente fala das secretarias envolvidas dentro do processo de governabilidade a combater o mal e essa área aqui marcia lasma é uma área estratégica como diz é muito bem a secretária de assistência social aliás a secretária da sejusca essa nova secretaria a graça prola que tem muita experiência na área a manaus moderna é uma área de vulnerabilidade social exatamente pela grande circulação de pessoas e também de adolescentes e crianças é uma área de vulnerabilidade social sentir falta no entanto da presença de outras autoridades que precisam sair do gabinete e independente independente do sentimento partidário daquilo que ele daquilo que ele é a balança na bandeira dele anualmente tem que ir pra rua porque esse é um tema relativo à necessidade do estado em combater a exploração sexual que ainda é latente e que precisa aproveitar que está na manaus moderna precisa sair daqui de barco e ir para os municípios do interior mas que bom que o governo na rua traz o alerta que precisa seguir junto com a população fazendo de cada cidadão um mobilizador contra a exploração sexual de crianças e adolescentes a gente não pode compactar compactuar com isso marcia lasma é quando a gente eu acho interessante essa campanha quando diz não feche seus olhos né não desvio o seu olhar e esse não desvio lá o olhar está no vizinho está no parente está no primo está naquela pessoa em que você tá vendo que tem alguma coisa errada e resolve se omitir e muitas vezes com aquela famosa frase isso não é da minha conta pois eu vou te dizer uma outra frase que eu sempre repito aqui vou dizer mais uma vez o que não presta da conta de todo mundo lidar com a criança ligar lidar com o menor e com o adolescente é responsabilidade da sociedade é responsabilidade de todos e não só dos poderes públicos e amaral a gente vai aproveitar agora aqui já mantendo essa conversa aqui falando do festival de parintins falta pouco mais de um mês para o festival de parintins tem gente ali já comprando ali com dificuldade nas passagens né e dizendo ali que os capuz os vendedores de passagem baixaram os preços para vender mais a gente vai falar dessa questão aí das das passagens mas principalmente chamando a atenção também para o festival que é uma situação de muita festa de muita alegria e de cuidados também falamos de passagem mas falamos da nossa atenção também com o festival de parintins coloca na tela vale tudo para chamar a atenção e na hora da compra vale pechinchar colomizando a gente paga o almoço né que é 10 reais o prato de almoço né o café cinco apesar do movimento no trânsito e nas balsas de embarque o resultado das vendas ainda negativo na hora de fazer as contas o saldo tem ficado abaixo do esperado o pedro só conseguiu vender 30 pacotes em cinco dias porque fez desconto a passagem ainda custa cem reais quando chega perto do festival vai para 250 pacote e fica 130 só ida ano passado apenas 8 mil pessoas viajaram para o festival a partir do porto da capital a copa prejudicou a movimentação este ano donos de 12 barcos já confirmaram que vão fazer o translado manáus parintins mas o número pode chegar a 120 uma outra opção são as lanchas a jato nelas a viagem costuma durar até 10 horas e o preço pode chegar a 250 reais tem que ver o pessoal que guarda de boi tem que gosta vai paga o que for né certeza o ano passado teve um prejuízo por causa da copa e esse ano aí vai ter uma dificuldade por causa dos jogos das olimpíadas né amaral a gente traz aí essa dificuldade do comércio que vai ter sim vai ter aí tá enfrentando já essa dificuldade mas principalmente por causa daquela velha história de se deixar tudo para a última hora eles estão anunciando aqui que a passagem está custando cem reais o pacote cem reais e quando tiver lá perto da do festival folclórico vai a 250 então quem está se planejando que já está se programando aí para poder ir para parintins tenta e com antecedência compra passagem um pouquinho mais barato que economista e dá até para comprar o almoço como disse ali a nossa personagem né amaral exatamente parintins é o festival folclórico de parintins que este ano completa 50 anos de história precisa ser reformulado na minha opinião isso diz respeito tanto a parte econômica quanto aqueles em que se pretende alcançar com esse festival a gente tem que começar fazendo um festival para quem é do amazonas quando a gente fala em turismo e cultura aqui nesse estado infelizmente a gente só quer vender para fora mas a gente tem que pensar no turista local que é quem mantém esse festival vivo é quem está em Manaus é quem está nos municípios do interior do estado ali próximos a parintins e também do estado do pará que mantém esse festival vivo e essas pessoas infelizmente não podem pagar por pacotes absurdamente caros e que infelizmente tem sido a realidade de um festival que deixou de ser popular mas já faz muito tempo tem que ser reformulado isso passa por um processo enorme e que diz respeito principalmente a uma reformulação econômica na maneira de administrar a verba dos bois meu amigo tem boi que ganha milhão e que não presta conta é verba que infelizmente precisa ser prestada conta vamos chamar o Tadeu diretor dá tempo dá tempo de chamar o Tadeu ou a gente chama no próximo bloco pode ser Tadeu de Souza direto de Parintins traz pra gente informações sobre a auditoria nas contas do boi garantido coloca o Tadeu na tela pra gente olá Tadeu boa tarde Amaral boa tarde Márcia boa tarde a todos que acompanham o programa da comunidade o assunto aqui em Parintins Amaral é exatamente a dívida do garantido o resultado da auditoria que levantou a partir de 1995 todas as dívidas do boi vermelho e branco vamos conferir a matéria o relatório final da auditoria feita nas contas do boi garantido a partir do ano de 1995 apontou que o Bumbá não é apenas campeão do centenário mas também campeão de dívidas 36 milhões de reais é quanto o boi deve 60% deste total são dívidas trabalhistas e 40% judiciais fizemos um levantamento geral nós pesquisamos em todas as esferas que pudesse ter débitos do garantido e com isso com bastante clareza nós conseguimos esses levantamentos no qual infelizmente são valores estrandosos que ultrapassam 36 milhões de reais a auditoria foi feita pela empresa F12 agora a diretoria do Bumbá vai encaminhar o relatório final para que o Ministério Público Estadual tome providências em relação ao caso é Amaral a situação realmente é preocupante agora o que a sociedade civil espera é que não termine por aí Amaral porque esse dinheiro não caiu do céu é verba pública é verba de patrocinador e a sociedade civil exige que o Ministério Público Estadual tome alguma providência volto com você aí no estúdio Amaral obrigado Tadeu de Souza é responsabilidade que se tem com as pessoas que bancam esse festival diga-se os patrocinadores e os patrocinadores públicos que na verdade somos todos nós por meio dos nossos impostos é a triste realidade o garantido está devendo um prêmio de loteria 36 milhões é prêmio de loteria está bom de começar a jogar inclusive está bom de começar a jogar na Mega Sena por exemplo para ver se tenta tirar esse prejuízo enorme eu quero ver no fim das contas quem é que vai pagar isso vai ser da mesma maneira que está acontecendo com a Petrobras eu estou desconfiando que vai 12h17 vamos em frente com o Agora Programa da Comunidade você que está ligado conosco obrigado pela audiência fique ligado também no que diz Márcia Lasmar rapidamente chegando aí com dica Amaral deixa comigo que agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil e que está fazendo aniversário olha só de 40 anos pois é há 40 anos seu I é a vitamina C mais prescrita pelos médicos e uma data importante assim não pode passar em branco não é verdade? é por isso que seu I comemora esses 40 anos de sucesso com uma redução de preços na versão 1 grama efervescente isso mesmo seu I é efervescente 1 grama agora está muito mais barato é muita economia gente quem faz aniversário é seu I mas quem ganha é você já para quem prefere a praticidade dos comprimidos seu I tem um comprimido de liberação prolongada que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas olha que maravilha e mamães para seus filhos a marca ainda conta com seu I em gotas pensando especialmente para elas vem em embalagem PET e não quebra e é o mais prescrito pelos pediatras agora você já sabe vitamina C para toda a família com 40 anos de tradição é seu I a marca mais prescrita pelos médicos não use este medicamento em caso de doenças graves dos Iens se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado 12h18 daqui a pouco a gente volta com informações da antepenúltima rodada do Amazonense de futebol coloca na tela as imagens que a gente vai para o intervalo e volta já já meu amigo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto